Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus. Vamos ao assunto, irmãos. Aos assuntos. Abri agora de manhã o celular e me deparei com vídeos na realidade que deixa a gente entristecido, né? Lá em Brasília, lá em Brasília, um pastor, um pastor, vice-presidente em uma igreja, Assembleia de Deus, me parece que lá na cidade de Itaguatinga, se eu não estou enganado, foi apanhado em adultério, né? Vice-presidente da igreja, Assembleia de Deus. Em São Paulo, outro pastor, que eu não vou citar o nome, foi preso pela Polícia Federal. Meus irmãos, por motivo de pedagogia, pedofilia, pedofilia. Um pastor que tem um canal no YouTube com mais de 400 mil seguidores, escritor, conferencista, um homem badalado e conhecido no Brasil inteiro, foi preso por pedofilia. A Polícia Federal fez uma devassa na casa dele, e lá pegando um computador, levaram o computador, levaram ele preso, pastor das Assembleias de Deus, Ministério do Belém. E aí a gente fica cada dia horrorizado, pensando a gente que já vimos de tudo, mas nós não estamos vendo nada. Na realidade, é triste dizer para todos que a Igreja Assembleia de Deus apodreceu. ela apodreceu. Os irmãos sabem o que é uma grangrena para o pessoal que trabalha na área de hospital, na área da saúde. Ela começa com um ferimentozinho pequeno, no dedo do pé, normalmente, e logo, logo, a pessoa tem uma complicação, se for diabético, e a diabetes estiver descontrolada, daqui a pouco vira uma infecçãozinha, dá uma grangrena, tem que amputar. E a depender da amputação, faz o primeiro procedimento, não dando certo, que aquela infecção subiu mais, vai amputando até chegar na coxa, e se passar para o corpo, já era. Se passar para o corpo, já era. Não vai amputar o corpo. Não vai amputar o corpo. A Assembleia de Deus está exatamente sofrendo por esses dias, por esses tempos, com adultério. Com adultério. O adultério tomou conta da Igreja. Não tem mais poder de Deus, não tem nada. Adultério. O negócio hoje das Igrejas é adultério. É adultério. Os pastores estão ganhando bem, os pastores estão andando com carrões, SW4, Hilux, Corolla, todo mundo enricando com o dinheiro da Igreja. Então, o que hoje mais está fazendo mal à Igreja, são os dízimos. Os dízimos estão fazendo mal, estão matando os pastores das Igrejas. Aí o irmão diz, ah, mas o irmão se levantou contra o dízimo. Não, não me levantei contra o dízimo. Eu sou a favor do dízimo. Agora, você pegar o dízimo do Senhor para desviar a função do dízimo, cuidar de órfãos e viúvas, cuidar da obra de Deus e você comprar carrão, ternos e sapatos caríssimos, perfumes caríssimos, vai para as igrejas, não ora mais, tem muito dinheiro, salário de 30 a 200 mil, 300 mil reais. Assim está a situação das Assembleias de Deus no Brasil. Então, você vai orar para quê? Você está ganhando 50 mil por mês, 100 mil, mais? Tem uns que ganham 300 ou mais, ou mais. O dinheiro da Igreja todo é dele. Mas orar para quê? Orar para quê? Se o cara está nadando o dinheiro. Orar para quê? Vai pedir a Deus o quê? Se o cara está nadando o dinheiro. As irmãs, então, vêem o pastor, né? Aquela pompa, né? Cai para cima, muitas fraquinhas, em vez de buscar a Deus, vão para cima desses pastores pensando que são homens de Deus. Daqui a pouco está todo mundo dentro da Igreja contaminado com adultério. Então, a Igreja está sofrendo muito por causa desses pastores. A Igreja está sofrendo. E eu, cada dia que passa, eu vou perdendo as esperanças. E vocês querem que eu diga uma coisa? Eu vou falar o seguinte. A Assembleia de Deus mesmo, fundada por Daniel Berg e Gunaví, essa não existe mais. Essa acabou. Você está agora numa igreja que tem apenas o nome da Assembleia de Deus, mas na realidade não é mais aquela igreja. Entendeu? Agora, é dinastia, é de pai para filho. Não tem mais igreja. Não existe mais. são sociedades. As igrejas pequenas vão se salvando. Essas grandes vão se acabando, que vão inchando. Vão inchando, mas na realidade por dentro ela não tem nada. Só tem número de membros, mas poder de Deus que é bom, nada. É cantores, é tudo em adultério, pregadores em adultério, é sambão dentro da igreja, agora é jogo de luz para chamar atenção. A igreja acabou. A igreja acabou. Acabou. Salvam-se algumas em alguns lugares. Entendeu? Acabou. Eu tiro pela minha cidade aqui. Aqui acabou. Aqui acabou. Tem o nome da igreja, tem o nome, mas acabou. Poder de Deus não existe mais e acabou. Não tem negócio de conversa, não de passar o pano, não. A igreja acabou. A igreja acabou. E elas estão se acabando no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. É só adultério. O negócio é adultério. É adultério. Os pastores viraram uns garanhões terríveis. Você não pode hospedar um pastor mais na sua casa. Entendeu? Mais da metade dos pastores hoje da nossa amada Assembleia de Deus estão contaminados. O que não é no roubo, apoiando, roubo, roubando, é no adultério, é na mentira e por aí vai. Coisa está feia. Coisa está feia. Em todo lugar. Abriu o celular, você só vê vagabundagem dentro das igrejas e o povo perdendo a graça, perdendo a fé, não é? Desmotivado. E assim vai viajando esse resto da Assembleia de Deus que deverá ser acabado dentro de 20, 30 anos. A Assembleia de Deus não vai existir mais. E o conselho que eu dou é você não dar seu dismo nessas igrejas. é o conselho que eu posso lhe dar. Porque consertar nós não vamos consertar. Nós estamos enxugando gelo, viu irmão? Nós estamos enxugando gelo. Tá bom? Agora eu quero também aproveitar essa oportunidade aqui para comentar aqui alguma coisa assim com respeito à Paraíba. A Paraíba não pode passar em branco porque eu tenho vários vídeos sobre a Paraíba. Já mandei hoje a carreta para uma cidade lá chamada Rua Nova na Paraíba. Vou visitar lá aquela igreja lá que eu tenho aqui. É uma poção de coisa de queixa daquela igreja lá. E nós vamos fazer um vídeo depois de amanhã para Rua Nova para contar o que está acontecendo naquela igreja aí. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu agora essa semana na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Paraíba. Entendeu? Na Paraíba. na cidade de João Pessoa na capital. Entendeu? O que aconteceu lá. Tem um cidadão que eu não quero aqui citar nome entendeu? Mas está aí no YouTube. Tem um cidadão que foi preso me parece que há cinco meses atrás por roubo de celular. Roubo de celular. Ele era de uma denominação era pastor ele. Pastor. Pastor que roubava celular comprava celular roubado revendia e tal e foi preso. foi preso como ladrão como ladrão o pastor foi preso como ladrão e aí agora soltaram ele não sei se foi uma liberdade provisória não sei se foi com tornozeleira não sei porque eu não estou acompanhando assim de perto o processo não sei o fato é que ele sendo solto pastor vendedor de celular roubado comprava e vendia roubo então é ladrão né que se compra e vende e rouba é ladrão e ele era de uma denominação lá não era da Assembleia de Deus não era da Assembleia de Deus mas ele se vendo desprestigiado dentro da sua igreja lá o povo me parece que o povo não queria mais ele de volta ele disse mas eu sou um pastor o que é que eu faço o que é que eu faço aí que eu preciso de ser pastor porque sendo pastor é mais fácil para roubar os crentes são tudo bobos a gente precisa estar dentro da igreja e eu tenho que procurar uma igreja aí procurou uma igreja então qual a igreja que vai me receber como pastor sabendo que eu fui preso por roubo de celular fazendo que eu estou registrado lá fichado na polícia como ladrão de celular acobertador receptador qual a igreja que vai me receber aí paz meu irmão quem recebeu ele qual a igreja que vai receber um homem desse sabe qual é Assembleia de Deus pastor José Carlos de Lima pastor José Carlos de Lima é o pastor certo para me receber disse ele e foi para lá chegou lá contou a história dele aquele quis contar tirou foto com o pastor tirou foto com outro pastor do setor do setor chamado Geisel Geisel aí na capital de João Pessoa e ele dizendo que graças a Deus que o pastor José Carlos de Lima me recebeu como pastor como homem de Deus José Carlos de Lima então recebeu o ladrão tirou o retrato com o ladrão suposto ladrão sei lá e aí está aí rolando nas redes sociais o pastor José Carlos de Lima e o camarada está aí rolando nas redes sociais então se a igreja da Paraíba estava ruim a ruim vai ficar daqui para frente daqui para frente agora então o conselho que eu dou para vocês qualquer um dos senhores pastores que por acaso cai ou tem um problema de adultério problema de roubo a igreja mais certa para vocês hoje é a igreja da Paraíba a igreja da Paraíba entendeu porque o acobertador é o presidente da UMADENE recebeu com festa o pastor que tinha acabado de sair da penitenciária viu recebeu com festas recebeu como pastor e ele estava lá na igreja do Roger lá foi recebido o pastor do lado o pastor da congregação lá do Roger está do lado entendeu o Zé Carlos de Lima no meio abraçando entendeu o ladrão do celular né e assim vai caminhando a igreja da Paraíba quando a gente fala o pessoal diz não assista o vídeo e o vovô da rapada não não assista não vocês estão perdendo seu tempo entendeu então pastor é roubador de celular pastor acobertador tudo é na Paraíba se a igreja da Paraíba estava ruim agora é que vai ficar mais ruim ainda agora é que vai ficar mais ruim ainda o pastor José Carlos de Lima que hoje está pregando agora pela manhã aqui na cidade do Salvador no Sequiba recebido lá com um grande homem de Deus é um bagaço que é o pastor daqui da Bahia recebendo outro bagaço que é o pastor da Paraíba é a fome e a vontade de comer entendeu ele está pregando pregando nada que ele não prega mais nada ele não prega mais nada então a situação da Paraíba é essa aí o cara saiu da penitenciária direto para os braços de José Carlos de Lima viu saiu da penitenciária direitinho para a Assembleia de Deus da Paraíba esse vídeo vai viajar o Brasil e o mundo esse vídeo vai sair por aí avisando e chamando a atenção dos crentes cuidado com seus dízimos e suas ofertas que isso aí é que está acabando com as igrejas no Brasil são seus dízimos e suas ofertas nessas igrejas grandes entendeu que não são igrejas de Jesus essas aí são igrejas dos homens não são igrejas de Jesus entendeu são as igrejas dos adúlteros e acobertados pelos seus presidentes quando um adultera aqui o outro bota ele para ali como se pudesse botar pano em cima do pecado e pano em cima do pecado não adianta entendeu quem cobre pecado ou quem cobre pecado está gerando a morte porque o salário do pecado é a morte assim diz a Bíblia o salário do pecado é a morte ah mas a culpa é de satanás não a culpa não é de satanás não a culpa é sua a culpa é sua satanás está lá no lugar dele rondando e arrudeando como um leão buscando uma pessoa que ele possa tragar você dá lugar ele vai e pega você pelo pé então é adultério nas igrejas na Assembleia de Deus hoje ela dá exemplo de roubo mentira salcatrua adultério todo tipo de coisa ruim hoje você encontra dentro das Assembleias de Deus é uma tristeza a gente fala isso a gente faz um vídeo desse com dor no coração viu com dor no coração porque quem foi essa igreja né quem foi essa Assembleia de Deus hoje é uma empresa que é passada de pai para filho para neto é uma dinastia é uma dinastia entendeu morre o pai o filho toma conta morre o filho o neto toma conta e por aí vai né por aí vai mas Deus é bom Deus é misericordioso Deus vai limpando a casa devagar e vai desmascarando essa turma de bandidos que estão nos púlpitos da Assembleia de Deus hoje a Assembleia de Deus virou motivo de 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 que meu Deus no Brasil o que é que eu posso dizer assim escárnio tudo que você pensar de ruim está dentro da Assembleia de Deus um nicho de coisa ruim entendeu apelidados de homens de Deus pastores de Deus ungido de Deus não tem ungido nada irmão não tem ungido nada a igreja cobertadora de bandido de picareta de ladrão de adúltero tudo isso hoje você vê dentro da Assembleia de Deus como é que pode um camarada foi preso por roubo está registrado na polícia como ladrão de celular é interceptador né entendeu receptador aliás de celular receptador de celular está preso registrado passou cinco meses preso volta a sua denominação não lhe aceita mais ele volta procura uma igreja a igreja que ele foi recebido foi a Assembleia de Deus como pastor da Assembleia de Deus na Paraíba que a Paraíba praticamente não tem mais Assembleia de Deus só tem um nome entendeu só tem um nome e eu tenho uma bomba muito grande da Paraíba que eu prometi no vídeo passado mas eu estou juntando as pedras aqui está para acontecer viu está para acontecer e vocês aguardem que a qualquer momento o que eu prometi vou cumprir em nome de Jesus viu sobre escândalos terríveis dentro da Paraíba entendeu na linha de frente da igreja escândalo terrível na Paraíba na linha de frente aguardem que vai chegar para vocês entendeu essa notícia que eu prometi no vídeo passado tá bom então parabéns pastor Zé Carlos de Lima pela sua nova aquisição um pastor roubador de celular ladrão de celular receptador de celular que vendia e comprava celular roubado meus irmãos pasmem parabéns para o pastor Zé Carlos de Lima que acaba de receber no seu quadro de ministros do evangelho um ladrão de celular e assim caminha a humanidade e assim caminha a já condenada Assembleia de Deus já está condenada porque se afastou da doutrina se afastou de Deus é uma tristeza dizer isso a carreta tá nesse momento é viajando ali para Rua Nova Rua Nova distrito ali de Belém parece na Paraíba ela está lá tá chegando lá depois de amanhã a gente mandar as notícias do que está acontecendo naquela igreja o pastor de lá também não gosta do vovô da Lapada não quando você vê um pastor não gostar do vovô da Lapada você pode crer não é homem de Deus não é homem de Deus ele pode até me dizer que eu sou exagerado pode dizer que eu tenho a língua meia pesada pode mas dizer não assista o vídeo do vovô da Lapada isso aí é a mesma coisa de estar passando manteiga na venta de gato não adianta não adianta que quanto mais você se proíbe mais o povo vai pra cima tá bom Deus abençoe a todos não olhem por mim eu continuo dizendo a vocês não dou pipoca a banguela não dou pipoca a banguela Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus no Brasil e na Paraíba vocês agora tem um novo pastor né um novo pastor recebido pelo presidente José Carlos de Lima e está lá na congregação do Gás eu estava essa semana lá na congregação do Gás Deus abençoe a Paraíba o que resta das Assembleias de Deus o que resta o que resta da Assembleia de Deus porque a Assembleia de Deus é genuína já se acabou forte abraço a todos até depois de amanhã se Deus assim permitir amém o que resta Obrigado.